Tá precisando de materiais para construção? Na ConstruLeste você encontra tudo o que a sua obra precisa. Temos telhas, cimentos, areias, britas e muito mais. Venha conferir, faça um orçamento e comprove. Estamos na Avenida Mané Garrincha, número 3687, próximo da Alexandre Guimarães, bairro Socialista. Telefones 69 99239-6600 ou 99938121. ConstruLeste Materiais para Construção. Tudo o que a sua obra precisa.